Salve, salve parceiro pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje aconteceu o que eu tava esperando muito tempo para que acontecesse. Manos, hoje entrou aqui no csgo.net minha nova caixa. Manos, a caixa minha antes custava 10 dólares, eu fiz uma alteração, pedi pro gringo diminuir o valor dela pra todo mundo conseguir abrir. E agora ela tá custando 4 dólares e 69 centavos, ela pode ficar mais barato dependendo da semana, tá? Porque o preço real dela é 6 dólares e 79, porém cada semana tem um desconto diferente, então pode ser que essa minha caixa chegue a custar 3 dólares e alguma coisa, dependendo do desconto da semana. E mano, essa caixa tá bem interessante, a arte ficou bem legal, ela chama Saulo Case 2.0 e aqui estão as skins. Mano, eu fui por um raciocínio muito lógico, se eu colocasse apenas a skin cara, a caixa ia ficar muito cara, então eu tive que colocar skins baratas. Porém, todas as skins dessa caixa eu usaria, mesmo ela não sendo tão cara. Olha só, todas as skins da caixa eu usaria. USP Blueprint, acho linda, é bem barata ela, mas acho linda. AK Hot Hot, acho bonita e é uma AK, né? Então tipo, você abrir uma caixa de 4 dólares e vir um AK, não é nada de mal. Alpe Ateris, é linda, eu tipo, das Alpes baratas eu acho a mais da hora. Alpe Exoskeleton, eu acho legal também o alto relevo dela. Alpe Pau, Alpe Phobos, Desert Eagle Crimson Web, Desert Eagle Light Rail, tipo, todas as skins são as skins que são legais, tá ligado? Por mais que você tenha prejuízo, são skins legais. M4 Grifo, mano, essa Mag 7 é maravilhosa, eu uso ela, eu acho ela muito foda. SSG Parallax, essa Scout aqui, ela é bonita também. E tipo, Scout, a gente não tem muita opção de Scout bonita, né? Na minha opinião, a Fogo Dracônico, que é tipo, mais top, que inclusive eu acho que eu coloquei na caixa. Não, não coloquei a Fogo Dracônico na caixa, não. Mas, é a mais linda, só que ela é bem mais cara. Depois tem aquela Abismo, que... Mas, ó, é uma SSG bem interessante. USP Guardian, eu acho foda, ainda mais se vier com algum adesivo que fica show de bola. AK Casey Harned, top. Front Side Mist, top. Phantom Disruptor, top. Point Disgray, top. Alpe Boom, top. Alpe Feverdream, top. Tá vendo? Tipo, só skin top, mano. Alpe Grafite, topíssima. Alpe Headline, mano, pode vir adesivo insano, né? Que ela fica maravilhosa. Desert Eagle Conspiracy, top. Desert Eagle Comission Dragon, top. Tá vendo? Só skin top. Desert Eagle, Glock Water Elemental. M4-1S Nightmare. M4-4 Hellfire. P-250 Azimov. Eu coloquei a Scout, sim. Opa, coloquei sim aqui, ó. A Desert... A Scout Dragonfire. Tá na caixa, sim. Falei que eu tinha colocado, só não vi na hora. P-250 Azimov, top. P-250 Moetos, top. Tec-9. Fio Injector, top. Mano, todas as skins que eu coloquei na caixa, eu acho top. UMP Prime, eu sabe? É a UMP que eu uso. USP Cortex, top. USP Nova, Monster Mashup, top. E aqui entramos nas principais skins, né? Que seriam as skins vermelhas e douradas, né? Aquamarine Revenge. Que é a K-47 Vingança de Água Marinha. Tá aqui. A K-47 Azimov. Bloodsport. Fio Injector. Neon Revolution. Neon Rider. Impera... Mano, eu coloquei muito a K. Coloquei muito a K nessa caixa. Imperatriz. Vulcan. Wesleyan Rebel. Alpe Azimov. Containment Breach. Hyper Beast. Alpe Lightning Strike. Alpe Neonor. Alpe Onitaige. Alpe Wildfire. Desert Eagle Print String. Que é maravilhosa. M4 Print String. M4 Azimov. P250 Cialater. SSG Dragon Fire. Que o conforme é de Neonor. E de faca, temos aqui a Scorched. A Falcon Scorched. Flip Doppler. Shadow Daggers Doppler. E Hydra Gloves Casey Harden. Mano, a caixa tá com umas skins sensacionais. Por um preço legal. Quem quiser depositar aí, 4 dólares e 69. Porém, você não precisa depositar 4 dólares e 69, tá? Calculadora. 4,70 menos 33,3%. Você precisa depositar 3 dólares e 13 centavos pra conseguir abrir essa caixa. Por que, Saulão? Sua caixa, no pé da letra, vale só 3 e 13. Porque você depositando aqui no CSGO.net, usando o cupom Saulo, você ganha 50% de bônus. Então, se você vir aqui, 3.2, você já consegue abrir a minha caixa. Com 3 dólares e 20 centavos, fechou? Sempre que você depositar utilizando o cupom Saulo, você ganha 50% de bônus no depósito. E ainda participa de sorteios mensais, né? O sorteio mensal do mês de fevereiro é de simplesmente uma Carambit Lorry de 3.300 reais. Pra participar, é só utilizar o cupom Saulo no CSGO.net e mandar print no formulário que tá na descrição. Ó, vamos lá. 10 vezes a minha caixa. Vamos abrir minha própria caixa pra ver se ela tá boa, né, irmão? Vamos ver se ela tá top. Ó, de primeira, já ganhamos aí algumas skins bem tops. Mas vamos ver se valeu a pena na questão de grana. Nem não. Não valeu a pena na questão de grana. Já começamos como mal. Começamos perdendo 20 tops. Já começamos. Pá, pauleira. Depois eu vejo o Babalu Salgado. Depois eu vejo. Hum, mais uma vez. Vamos ver, né? 3, 6... 46. Ok. Elas por elas. Vamos abrir mais 10. Ok, agora no modo rápido. Agora foi profitaço. Veio uma Alp Hyper Beast. Então 30 caixas. Já veio uma... Deu dois... Uma prejuízo. Um Profit. E um Elas por Elas. Então estamos de boa ainda. Estamos de boa. Vamos lá. A gente perdeu 10 dólares no total. Vai. Mais 10. Hum, perdemos 16 dólares agora. Vamos lá. Mais 10. Opa, mais uma Hyper Beast. 58. Vamos ver quais são as skins tops que vão vir para o saulinho hoje. Perdemos 1 dólar e pouquinho. Nossa, mano. Achei que era 160 dólares, irmão. Quase que eu dou um gritão. Tá. Elas por elas. Mais 10. Dragon Fire. See you later. 50 dólares. 50 dólares Profit de novo. Vamos lá. Nossa meta é conseguir pelo menos uma skin assim cara pra caramba, né? Tá aí, irmão. Mano, primeira luva dropada tem que ser no Papito aqui, né, mano? Mano, abri a minha caixa de 4 dólares e já ganhei uma Hydra Gloves Case Hard, né, gente? Mas, peraí, vamos vender tudo aqui, ó. Mano, a minha caixa já tá sensacional, Papito. Vem, fala dele. Fala dele, Papito. Uhul! Então, começamos com 700 dólares, gastei 50 dólares e tô com uma Hydra Gloves Case Hard, né, pra pegar pra mim. Mano, eu vou pegar essa Hydra Gloves pra mim. Vou pegar, vou deixá-la aqui no meu inventário que eu vou pegar lá pra mim. E, mano, tá mandando profite, Papito. A caixinha do Saulinho aqui, ó, 4 dólares, tá fazendo sucesso. Vamos lá, mais 10. Prejuízo. Prejuízo de novo. Ai, meu Deus. Ok, elas por elas. Prejuízo. Ai. Ai, tá cobrando. Agora ela tá cobrando eu. Eu ganhei a Luvinha, agora ela tá me cobrando, irmão. Nu. Foi uma cagada monstra a Luvinha, hein. A Luvinha foi uma cagada monstra. Mas vamos abrir agora aqui no modo normal. Mano, o que eu percebi... Olha, veio uma pesquisa de moto bonita, hein. O que eu percebi, mano, é que as skins que eu achei, que eu coloquei na caixa, melhor dizendo. Tipo, tem algumas que são muito tops e muito caras. E tem algumas que são muito tops e muito baratas. Tipo essa USP Cortex. Ela é 3,74 e é bonita, mano. Ela é bonita, tá ligado? Aí que a gente fica... Caramba, eu achei que a USP Cortex seria mais caro. Mas não. Tipo a P250 C.A. Ela é linda, só que ela é barata também. Ela é louco. Ó, vamos ver. 45. Vamos abrir aqui mais algumas vezes. Mais uma Alp Hyper Beast. Vamos lá, vamos ver. Mais 54. 41. 56. 45. Mas o importante é que a gente viu foi vindo a luvinha, né, irmão? A luvinha veio. Ah, pai. Boa. A gente teve bastante... Oh! Mano, veio o Shadow Dugger's Doctor, papito. Mano, ganhei uma faca e uma luva na minha caixa. Uma faca e uma luva. Mano, confia. 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 Eu vou tirar as duas. Eu vou tirar a faca e a luva. Com 200 dólares, né, que a gente começou com 700. A gente gastou 200. Com 200 dólares, conseguimos 273. Estamos no Profit, papito. Vamos lá, mais 10. Mais 10 daqui da cartinha do Saulinho. Só mais 10, vai. Última. Ai, só mais 10. Mano, eu já ganhei, então, duas das skins douradas. Você é louco, pai. Vamos lá, mais 10. 25. Mais 10. Ai, o bagulho tá indo. 27. 30. Ai. 40. 36. 55. 62. Eita, vendi o quê? Vendi o quê? Vendi alguma... Mano, veio uma Desert Eagle com Micho Dragon de 32. Você é louco, você é louco. Vamos lá, vamos lá. Vamos abrir mais 10. Vamos abrir mais 10. Opa! Hellfire de 50 dólares, irmão. Mano, vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui, né? Na minha caixa, no caso. Eu tô metendo louco. Tiveram aqui caixas de outros youtubers. Zorla Coca, que é o português, né? Se eu não me engano, a caixa dele tá custando 15 dólares. Pode vir meus skins legais. Vamos abrir 10 vezes a dor pela Coca. Depois eu posso fazer uma batalha, né? Na verdade, eu acho que eu vou abrir cada vídeo. Nossa, Zorla Coca. Zorla Coca, 150 dólares. Opa, teve alguma que valeu muito a pena. Essa Orbit aqui é cara, irmão. Até que não foi tão ruim. A gente perdeu 30 dólares. Só mais 10. Ai. 140. Ok, Zorla Coca. Gostei dessa caixa. Tem que ser... Ó, Zorla Coca tá legal. Tá legal a caixa do Zorla Coca. Ó a luvinha, mano. CSGO.net tá como estourado. Mano, as caixas lançaram agora. Tá frenético, papito. Vamos dar uma olhada num próximo vídeo. Quem quer aí um vídeo de eu fazer uma batalha. Caixa do FKS versus Caixa do Cachorro 1337. Deixem aí nos comentários se vocês querem ver esse vídeo. Caixa do FKS contra Cachorro 1337. Vai ser da hora. Vamos abrir aqui a do Vlado Pard, porque tá todo mundo que foda-se pro Vlado Pard, né, mano? Eu acho Cachorro 1337 e FKS muito mais legal. Eu nem conheço do Vlado Pard, caralho. Foda-se. Vamos abrir aqui mesmo. Bora. 52. Vamos mais 10. 50. Ok. Mais 10. 65. Mais 10. 94. Mais 10. 62. Mais 10. 71. Ó. Tá legal a caixa do Vlado Pard também, porque ainda não deu nenhuma faquinha, nem luvinha pra nós. Podia dar uma faquinha, uma luvinha, né? 68. Ó, Desert Eagle, Cold Red. Uh, duas Leonor, boa Vlado Pard. Tá bom, vamos parar por aqui. Manos, vamos solicitar pra nós a Shadow Daggers e a Hydra Gloves que ganhamos na minha caixa. E ó, num próximo vídeo, irei abrir a caixa do Cachorro 1337 versus a do FKS. As novas caixas dos dois, né? A caixa do Pedrinho sumiu. Não, a caixa do Pedrinho era maravilhosa. Ai, tiraram a caixa do Pedrinho. Ó, galera, chegou aqui então algumas das skins que a gente solicitou. Chegou as duas, na verdade. Chegou a Hydra Gloves testada em campo. Mano, eu não quero nem ver ela dentro do jogo, eu só vou aceitar ela. Por quê? Porque é a primeira luva que eu ganhei na minha própria caixa, irmão. Na minha própria caixa, ela veio testada em campo, R$790. E a faquinha, mano, a Shadow Daggers veio Phase 1. Phase 1, bem top. R$400 e quantos reais? Mais que R$400, esse aqui tá errado. R$900, irmão. R$900 a faquinha. Boa, vamos que vamos, papito. Vamos que vamos. Ó, tá aqui, faquinha nova e luvinha. Uh, até que veio com bastante azul, hein? Ó, vamos dar uma olhada nela aqui. Float 0.37 pra uma foodtester de não tá legal, não. Não tá legal, mas vamos ver dentro do jogo. E a faquinha veio Float 0.009. 0.009. Vamos equipar elas de CT aqui. Vamos dar uma olhadinha ali dentro do mapa. Então, rapaziada, se liga aqui na faquinha e na luvinha nova. Mano, eu achei legal esse detalhe azul da Casey Harden na mão esquerda. Achei muito show de bola. E a faquinha também é muito sensacional. Tipo, pegar uma arma aqui, tipo, ó... Tipo, tem muito azul na luva esquerda. Eu não sei se é padrão, não sei se tem variação. Mas, ó, eu achei bem legal. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da faquinha e da luvinha do Saulinho. Bom, já aceitamos as duas skins que chegaram. Ainda tem R$400 e R$400 bonus points. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essa grana aqui agora pra fazer justamente a batalha Cachorro 1337 contra FKS. Eu vou gravar agora isso aqui em live. Estou em live agora. É tudo contra o TV barra saldo. Ó, vou até aqui, ó. Estou abrindo umas caixinhas do que não falem pra gerar saldo pra gente fazer essa batalha. Uh! Fallen Zero me deu uma Handwraps Slaughter. Tchou! Be bom, Magatron. Obrigado pelo sub, lindão. Aí, ó. Mais R$300. Ai, senhora glória. Eu tô vendo que hoje o Profit vai ser brabo. E, ó, mais três caixinhas do Fallen aqui, irmão. Mais três caixinhas do Fallen aqui, como quem não quer nada. Ó, duas mil. Tá ok, tá ok, tá ok. Então, galera, vou fazer agora a batalha. É Cachorro 1337 versus FKS. A batalha vai ser justa. É, eu não vou levar em consideração o número de caixas abertas. E sim o quanto eu gastei e o quanto eu recebi. Porque a gente tem que considerar também que a caixa do cachorro é mais cara que a caixa do FKS. Então você vai ver isso aí no próximo vídeo aqui do canal, que vai sair hoje ainda ou amanhã. Mas acredito eu que hoje ainda saia no canal. Então é isso, meus manos. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, men! E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho